Rosalina fez um corpo O corpo vai até romper o sol É a estrela matutina A princesinha do arraia Só vai chegar de manhãzinha No coqueiro espacial Eu vou enterrar o corpo Na beira da praia Eu vou dançar o corpo Surrabo de saia Eu vou enterrar o corpo Na beira da praia Eu vou dançar o corpo Surrabo de saia Ela é meu grande amor Ela é minha paixão Ela é estrela do meu coração Rosalina fez um corpo Envelado o piancó Já me disseram que esse corpo Vai até romper o sol É a estrela matutina A princesinha do arraia Só vai chegar de manhãzinha No coqueiro espacial Eu vou enterrar o corpo Na beira da praia Eu vou dançar o corpo Surrabo de saia Eu vou enterrar o corpo Na beira da praia Eu vou dançar o corpo Surrabo de saia Ela é meu grande amor Ela é minha paixão Ela é estrela do meu coração Ela é meu grande amor Ela é minha paixão Ela é estrela do meu coração Coqueirinho de praia Eu também sou coqueiro De pé tô plantado Aqui no terreiro De folha caída Que nem ariri Tô quebrado no chão Tô de baguri De boca molhada Em assaputi Perdido num brejo Que nem muriti Coqueirinho de praia Eu também sou coqueiro De pé tô plantado Aqui no terreiro De folha caída Chega neguinha Chega neguinha Estou ficando louco Amor tão pouco Não vou te dar Lalaia Ah, meu amor Doce mel Meu roleto de cana Meu pedaço de ser Ah, meu pedaço de ser Coqueirinho de praia Eu também sou coqueiro De pé tô plantado De pé tô plantado Pra ela Prova Prova Chega neguinha Chega neguinha Estou ficando louco Amor tão pouco Amor tão pouco Não vou te dar Lalaia Ah, meu amor Doce mel Meu roleto de cana Meu pedaço de ser Meu roleto de ser Ah, meu amor Doce mel Meu roleto de cana Meu pedaço de ser Meu roleto de cana Meu pedaço de ser Meu roleto de ser Meu roleto de cana Meu pedaço de ser Meu roleto de cana Meu pedaço de ser